Jovem Pan Saúde Você sabe o que é catarata? A catarata é a opacificação do cristalino, que é uma lente natural do olho e que participa do processo de focalização das imagens na retina. E são as células nervosas da retina que levam a informação visual para o cérebro. Quando o cristalino tem opacidades parciais ou totais, haverá dificuldade de visão, porque os raios luminosos estarão impedidos de chegar à retina. Dizemos que o indivíduo tem catarata quando o seu cristalino tem alterações de transparência. A catarata é uma causa importante de baixa de acuidade visual, principalmente nas populações acima dos 60 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade, dependendo da causa. A catarata congênita, que ocorre logo após o nascimento, aparece como uma alteração ocular única ou associada às outras alterações, tanto do olho quanto sistêmicas. Causas infecciosas, como a sífilis, rubéola, podem causar catarata congênita, principalmente em crianças que não tiveram um pré-natal bem feito. Na infância, podemos ter ainda a catarata congênita de manifestação tardia, mas se os traumas oculares e as inflamações do olho são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de catarata e, consequentemente, baixa divisão nessa faixa etária. Pais e pediatras atentos podem favorecer o diagnóstico precoce da catarata. O cuidado das crianças com catarata deve ser feito pelo oftalmologista, que vai estudar as indicações de cirurgia, visto que muitas vezes essas crianças estão em fase de desenvolvimento da visão e, se não forem tratadas, terão comprometimento definitivo do desenvolvimento visual. Em adultos jovens, as causas de catarata devem ser lembradas são as relacionadas ao trauma, o uso de medicações sistêmicas e as infecções ou inflamações do olho. Principalmente nos adultos e idosos, o desenvolvimento da catarata é lento. Ocorre muitas vezes num olho mais que no outro e, às vezes, os portadores de catarata nem percebem que apenas a visão de um olho está comprometida. Muitos descobrem que estão com catarata ou não estão enxergando bem, sem querer, nas suas atividades do dia a dia. O que fazer se você receber a informação que tem catarata? O diagnóstico de catarata não é sempre sinônimo de cirurgia. Após o diagnóstico de catarata, a visão e a pressão ocular serão medidos para avaliarmos se a indicação do tratamento cirúrgico é adequada ou não. Não existe um tratamento medicamentoso com colírios comprimidos para prevenir a evolução da catarata, mas devemos evitar raios ultravioletas, o fumo, algumas medicações, tanto de uso local quanto sistêmica, como os corticosteroides, que podem facilitar o desenvolvimento da catarata. A piora das opacidades e, consequentemente, diminuição da visão poderá ser observada pelo paciente e medida pelo médico. O paciente com a catarata pode ter inicialmente uma modificação do grau do seu óculos, mas a evolução pode chegar a um ponto que trocar o óculos não adianta. O tratamento da catarata é cirúrgico com a remoção do cristalino opaco que será substituído por uma lente artificial transparente e com a graduação específica para cada paciente. Existem vários fabricantes de lentes intraoculares e recomendações de correção da visão que vão depender das outras doenças do olho e as atividades de cada paciente. As lentes intraoculares implantadas no olho na cirurgia de catarata de preferência não deverão ser trocadas. Fique atento ao desenvolvimento de baixa de acuidade visual em qualquer momento da sua vida e procure um oftalmologista. Jovem Pan Saúde